Olha, na Grande Florianópolis, uma cidade tem vagas de emprego sobrando. Uma boa notícia, né? São José é a terceira cidade do estado que mais criou vagas nesse ano de 2021. Segundo um levantamento feito pelo Ministério da Economia, o município de São José gerou mais de 14 mil vagas de emprego apenas em 2021. Sempre nessa época do ano, com a demanda, digamos, das festas de final de ano e com o aumento do consumo da população, automaticamente o número de vagas aumenta. E para quem está por aí atrás de um emprego, basta ir até o cine mais próximo com a carteira de identidade e também a de trabalho. Nós temos vagas de todos os tipos e de todos os níveis. Basta que o trabalhador nos procure, o próprio sistema já faz, digamos, um perfil automático da pessoa de acordo com a escolaridade e com as vagas ofertadas. A Andréia é gerente de recursos humanos e, na empresa dela, o saldo de empregos apenas nesse ano é muito positivo. Esse ano a gente contratou mais de 260 pessoas aqui em São José, tanto para as nossas operações de loja como para o escritório. A gente tem para escritório, nesse momento, 60 vagas em aberto. Segundo uma pesquisa realizada pelo IBGE, São José é a quinta maior economia de Santa Catarina. E agora, com a retomada do comércio, já pensando em datas de final do ano, como a Black Friday e o Natal, o setor de serviços tem crescido. Sinal de que o município sonha com o topo do ranking. O que a gente tem procurado fazer é realmente melhorar o ambiente de negócio para que o empreendedor possa trabalhar, para que ele possa se desenvolver e aí, consequentemente, gerar emprego e renda. A gente criou um programa muito completo de desenvolvimento, de política pública, de desenvolvimento econômico, chamado Avança São José, que envolve desde ações para mitigação dos efeitos da pandemia até o que a gente acredita que é o grande legado da atual gestão, que é a formação, a educação, para que a gente possa ter uma nova geração de empresários, de empreendedores, mas de trabalhadores, trabalho de qualidade, com renda média elevada para toda a população de São José. É isso, fantástico, né? Fazer a roda girar, criar oportunidade, capacitar as pessoas, aí tudo começa a funcionar. Muito bacana essa iniciativa em São José e poder saber que aqui pertinho tem tantas vagas, né? Para você que está em busca em São José, você vai encontrar vagas.